Conversas no FM Conversas no FM, um programa que acontece aqui aos domingos, a partir das 9 da manhã. Conversas no FM, um programa de João Figueiras. A Lar da Criança de Portimão, a Utopia de um Colo, é o mais recente trabalho de pesquisa e investigação da nossa história contemporânea, levado a cabo pela professora Maria João Duarte Raminhos, quando se comemora os 75 anos desta instituição. Lar da Criança de Portimão, 26 de dezembro de 2016. Maria João Duarte Raminhos nasceu na Beira, Moçambique, tendo vindo posteriormente a residir para o Algarve. Tem formação académica em História Contemporânea na Universidade de Lisboa UEM e, em 2008, com a tese intitulada A Oposição da Ditadura Militar ao Estado Novo no Algarve, de 1926 a 1928, no Conselho de Silvas. É atualmente professora do quadro do aparelho de escolas de engenheiro Nuno Mergulhão. Nas escolas onde lecionou, no Conselho de Silvas e de Portimão, desempenhou diversos cargos pedagógicos, sendo também formadora da Associação de Escolas de Portimão e Monchique. É professora auxiliar no Instituto Manuel Teixeira Gomes, onde leciona a cadeira de História de Direito 1 e 2, desempenhando o cargo de coordenadora. Colabora no Centro de História da Universidade de Lisboa, investigadora associada do Instituto de História da Universidade Nova de Lisboa, investigadora também da Faculdade de Ciências de Lisboa e tem vasta obra publicada com incidência na história regional e local. Faz desde 1999 até o momento diversas comunicações e palestras, sobretudo em escolas, autarquias, bibliotecas, museus e em congressos, em particular sobre figuras algravias do campo da política e da cultura, dos quais se destaca o Manuel Teixeira Gomes, e também sobre a indústria conserveira e corticeira. Ainda sobre a Primeira República, sobre a luta do movimento das mulheres no Algarve na Primeira Grande Guerra, sobre a história da oposição à ditadura no Algarve e, particularmente, em Silves. Lar da Criança de Portimão, Utopia de um Colto, é o prefácio do Dr. Ferro Rodrigues, atual Presidente da Assembleia da República. Lar da Criança de Portimão, Utopia de um Paláve e, particularmente, em Portugal, e, eventos de Inter母ia da República. Um, agora, sendo, perseguido, Amém. Portimão, quase 18 mil habitantes, numerosas fábricas de conservas, 8 mil pescadores. Arribalá, 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 arribalá. Junto à cidade industrial, um centro turístico famoso, a Preda Rocha. O mar, soberano esplêndido, que todos os dias dá ao recusa o pão a um povo imenso descrível. A CIDADE NO BRASIL Ora, muito bom dia, doutora Maria João Raminhos. Começamos as nossas conversas do FM com um certo áudio do Alar da Rede do Michel Giacometti para nos enquadrarmos no portimão dos anos, neste caso, fazia referência aos anos 60, mas nós vamos iniciar a nossa conversa pelos anos 40, a altura em que três beneméritos tiveram a feliz ideia de criar o Alar da Criança em Portimão. Como é que foi? Muito boa tarde, muito obrigada por este convite, e é muito interessante que tenha começado esta nossa conversa com esta música recolhida por Giacometti, porque tem a ver com o mar, com a pesca, com as conservas, que foram as atividades económicas que marcaram o início do século. Aliás, se olharmos para a história contemporânea de Portimão, isto é, a primeira metade e a segunda, e épocas anteriores, o mar, de facto, tem uma expressão significativa na economia local, primeiro com as pescas e as conservas, e depois, na década de 70, com o turismo, que se começa a desenvolver a partir de um turismo de praia ligado ao mar e às belezas da costa e ao clima. Como é que, partindo para a pergunta do Alar da Criança, pois o Alar da Criança surge exatamente na primeira época que falámos, onde o mar, a pesca e as conservas tinham um predomínio absoluto na economia local, a vida de Portimão fazia-se à volta das fábricas, lembrar que estamos em plena guerra, não é? Na década de 40 estamos em plena guerra. É onde nós já éramos os principais fornecedores de conservas. Exatamente. Para todos os lados. Para todos os lados. Para todos os lados. Apesar de haver industriais que vendiam só de determinado tipo de beligerante, nomeadamente Caetano Fio, que só fornecia a Alemanha, e o Sudicefial tradicionalmente só fornecia a Inglaterra e o Bloco dos Aliados, mas muitos outros industriais vão vender a qualquer país beligerante. E, de facto, o facto da cidade aumentar muito a sua população, uma vez que a indústria constituía uma força centrípeda das populações contíguas a Portimão para trabalhar nas fábricas. E, dada a característica que a indústria conserveira tem precocemente uma taxa de feminização bastante elevada. Talvez das mais altas do país. Sim, sim. E talvez das mais precoces. Porque, repare, a indústria que a antecede, nomeadamente a indústria corticeira, era uma indústria de homens. E mesmo dos lanifícios... O que exigia uma maior força abraçada. Exatamente. A indústria conserveira exigia algum cuidado na manipulação do peixe, e as mãos femininas adaptavam-se bem. Até aí a mulher trabalhava, a mulher algarvia, o portimonense, mas geralmente trabalhava em casa. Isto é, no almanchar, na cultura dos figos, etc. E estas fábricas vão ser um potencial atrativo de uma grande população que vem para Portimão e de formar, se calhar, o maior grupo social, que é o operariado. Que, de facto, nos anos 40, ainda podemos dizer que vivia no limiar da pobreza. Sim, e as condições de celebridade, de habitação, eram muito precárias. Exatamente. Ainda só tínhamos o bairro operário, o bairro Oliveira Salazar, que data dos anos 30, e pronto. E o algarve era o algarve, bem cá no fundo, não é? Só depois do turismo é que isto deu uma grande volta. Doutora, já agora, desculpe interromper o seu raciocínio, o lar da criança, como eu já referi anteriormente, faz 75 anos, qual foi a ideia que presidiu à elaboração deste excelente livro sobre o lar da criança? Como é que as coisas surgiram? Bom, o programa de comemorações foi um programa vasto, que teve a ver com a participação da comunidade educativa do lar da criança toda, e resolveram, de facto, comemorar os 75 anos as bodas de diamante com pompa e circunstância, nomeadamente na atribuição de medalhas a sócios, inauguração de exposições, pronto, houve uma grande envolvência de toda a comunidade educativa nestas comemorações. E para organizar estas comemorações constituíssemos uma comissão. Eu senti-me muito honrada com o convite que me foi dirigido pela doutora Isabel Guerreiro e também pelo doutor João Marques, que me convidaram com a ideia para eu ir pensando, o primeiro contato foi ir pensando o que é que se poderia fazer nesta área. E, de facto, quando regressamos ao trabalho em setembro, eu tinha alguma dificuldade em saber aquilo que eu poderia apresentar como proposta à instituição, porque eu desconhecia o tipo de documentação que o lar da criança tinha. Começamos a ter reuniões e, de facto, o lar da criança, apesar de ter um arquivo não tratado, tem muita, muita documentação. Tem muita documentação. Muita documentação. E isso facilitou um bocado as coisas. Sim, apesar da documentação... Se não estar organizada, se calhar. Sim, podemos dizer que aquela que está organizada e creio que bem organizada é a mais recente. Mas a história é a essência do passado. Eu tinha posto como limite do estudo, talvez 1995, 2000, apesar do estudo também depois continuar a dar indicações para alguém no futuro voltar a estudar e também como se está a comemorar os 75 anos da instituição, fazer pelo menos um pouco. um livro aberto, não é? Isto é um livro aberto. É um livro aberto, sim. Porque não se fecha em si próprio, possivelmente mais para a frente e viram outras informações que vão complementar. Isto é sempre um trabalho que tem parcerias e, digamos assim, consegue ir mais além. A quando da fundação de 1941 do lar da criança, quais foram os beneméritos que tiveram a feliz ideia, doutora? Bem, esta ideia de criar uma instituição que providenciasse a assistência materna ou infantil em Portimão correspondia a um desejo que já era formulado desde 1940 por este presidente da Câmara, Federico Ramos Mendes, que era um nacional sindicalista, um homem apoiante relom preto, um homem de ação, mas, de facto, e médico de profissão, de formação, não de profissão porque ele não exerceu. E ele, de facto, tinha esta ideia e esta ideia de fundar esta instituição vinha à crescida com outras ideias, nomeadamente a construção dos edifícios escolares, nomeadamente a construção do bairro para pobres, que vai ser o bairro Pontal, a construção do novo edifício do Instituto de Portimão, a construção de um laboratório de análise para Portimão, pronto, eu tinha uma série de rendificações. Foi o nosso pequeno Duarte Pacheco aqui local. Exatamente. Ele foi promotor de... E para fundar esta instituição materno-infantil, ele rapidamente faz sentir este desejo ao governador civil da altura e o governador civil diz, sim senhora, deu ordem que se instituísse uma comissão instaladora e caberia a essa comissão instaladora redigir os estatutos. O que eles fizeram num tempo recorre. Redigiram os estatutos e pronto, e depois, em dezembro de 41, o lar da criança é formalmente criado e... Inicialmente na igreja do colégio? Não será bem na igreja, será no edifício o edifício do colégio? Que era polivalente, foi polivalente. Exatamente, o edifício do colégio é o edifício que conta a história de Portimão. Aliás, tinha sido sete concelhos, não é? Sim, sim. Foi prisão? Foi tudo. Foi hospital? Não, não, foi tudo. Foi biblioteca, foi tesouraria, foi escola, foi tudo. e depois só em 1915 é que os espaços de conselho saíram para o tempo, não é? Para o Sárria. E depois é com o Salvador Gomes Vilarinho que vêm ocupar o edifício que hoje a Câmara Inicialmente quais eram os propósitos da criação do lar da criança? Apoio materno? Os propósitos iniciais eram prestar através de uma organização que eles montaram com três secções assistência às mães e à infância e essas três secções abrangeriam todos os aspectos desta assistência. Pronto, aquilo da primeira sexo ao organigrama seria teria um serviço social que fazia inquéritos à população e que fez os levantamentos das necessidades das casas das doenças das tuberculoses Estão-os na altura em que a taxa de mortalidade era muito grande Enorme, enorme Repare, o plano de vacinação nacional é só de 1965 Isto é precoce E o lar da criança segundo sei foi pioneiro nisso Isto é pioneiro Isto de facto é pioneiro e também há outras instituições em Portugal tipo a Boi em extensão que ainda é de 1933 ainda é mais pioneiro mais antigo mas estava-me a perguntar Os propósitos? Sim, depois desse levantamento que era feito nesse serviço social essas pessoas havia umas senhas de inquérito número eram-lhes dadas umas senhas para o serviço a que elas deveriam dirigir ou a segunda secção Era feito por uma espécie de uma triagem Exatamente A segunda secção que era mais do âmbito de carências económicas de crianças mal alimentadas de médico e depois ou então a terceira secção que era de puericultura como alimentar as crianças os tratamentos que até as próprias grávidas deviam fazer e o acompanhamento enquanto a gravidez depois o aleitamento pronto etc etc As vacinas Isso foi uma coisa inovadora a nível de Portimão do Algarve e digamos a nível nacional porque se calhar só as grandes capitais Lisboa e Porto é que teriam esses serviços Sim Pronto o Algarve com o Abui e a ascensão já tinha já tinha um estabelecimento de assistência não tanto materno mas de recolha de crianças infantil Doutor e a aceitação foi boa de parte da população houve uma grande adesão segundo se sabe houve havia sócios pessoas que se tornaram sócios para ajudar o lar da criança A sua pergunta agora recordou-me que me tinha colocado há pouco que tinha a ver com a fundação os beneméritos houve de facto grandes beneméritos até e mal essa comissão instaladora que devia fazer esses estatutos e que fez esses estatutos as forças vivas da cidade quiseram-se associar ao projeto posso-me dizer por exemplo o pai do Rui Sacramento que tinha a pensão que até era uma figura contra o regime mas associou-se e colaborou todos os industriais conserveiros pronto e especialmente há duas pessoas muito importantes que é esse doutor João Pereira e a mulher que é a Palmira Moraes Pinto que era filha do industrial Moraes Pinto uma mulher que deu uma obra na assistência materno-infantil eu direi por todo o mundo porque a Cabo Verde Santos Mê talvez um próximo trabalho seu quem sabe talvez uma mulher interessante como esta área interessante quer dizer partiu-se da estaca zero e começou-se a dar assistência materno-infantil as instalações eram as que haviam na altura os meios também não eram muito mas as boas vontades haviam com fartura boas vontades e seguiu-se depois segundo-se passados uns anos houve uma mudança de instalações pois estes serviços do lar da criança enquanto funcionaram no edifício do colégio dos jesuítas funcionaram em salas cedidas pela misericórdia e duas salas também cedidas pela ordem da terceira que aí estava ao mercado e tinha protocolado com a santa casa da misericórdia pelo menos na sua porque aí também era o hospital no hospital ter na secção de maternidade ter leitos para grávidas sobre as quais ela e o médico da secção de maternidade que era o doutor Rui Patrício iriam supervisionar por isso aquilo era uma organização de certa maneira complexa o primeiro presidente do serviço social foi o Federico Ramos Mendes depois mais tarde ele é substituído pela primeira assistente social que é colocada que é a Helena Ramos da Cruz esta mulher fez um trabalho fantástico está extremamente documentado nesta documentação não organizada mas a mulher fez um trabalho a mulher pediu a mulher arranjou subsídios conseguia internamentos nomeadamente havia muita criança deficiente abandonada mentalmente perturbada por isso o que notamos é que depois da instalação do lar da criança naquelas dependências vai começar a haver alguns conflitos institucionais que tem a ver com o desempenho das competências de cada secção e houve ali algumas situações que vão levar ao pedido de admissão à queixa ao governador civil etc aquilo houve ali E qual o papel da igreja no meio disto tudo já que o reverendo Padre Vitorino faz parte também do lar da criança não é doutora? É ele faz parte ele ainda se vai manter o Padre Vitorino era um homem com uma obra assistencial muito grande aqui em Portimão ele não só está na fundação do lar da criança mas também ele é o fundador da casa da Nossa Senhora da Conceição era um homem que tinha de facto pelo seu trabalho um espírito missionário que chegava a ir para as Antilhas lá exercer o seu mundo religioso aos operários portugueses que se encontravam na Shell a trabalhar nas Antilhas mas de certa maneira por outro lado era um homem que colaborava abertamente com o regime era o vamos lá ver era o representante da Universidade Portuguesa o chefe da Universidade Portuguesa em Portimão que tinha o seu centro no Liceu no antigo Liceu que é o atualmente onde é o Bismarck exatamente onde é o Bismarck mas no entanto ele ainda ele vai vai manter-se e depois quando se dá a mudança porque aparece em recibos de renda das novas instalações o primeiro recibo que encontrei já data de 1945 e eu deduzo que essa esse conflito institucional levou a um conflito interno porque a assistente social Helena Lopes de Cruz desapareceu completamente assim como o Federico Ramos Mendes a Santa Casa da Misericórdia também rompeu esse acordo da partilha de camas na enfermaria da maternidade e pronto eu acho que a instituição teve um processo de tortura e resolveu abandonar as instalações que tinham sido cedidas para Santa Casa e então vão para ali para a sede do PSD exatamente a entrada era para o Pé do Teatro Boa Esperança para as pessoas se situarem melhor a entrada era por trás da rua Luís Alves Antão entrava-se para um primeiro andar porque a entrada da parte de trás deu uma escada para um primeiro andar depois tinha lá os gabinetes tinha lá eles aí continuaram eu vou lhe dizer quem analisa o jornal o Comércio de Portimão na década toda a década de 40 de 50 de 60 o contributo do lar da criança foi imenso nas vacinas nas pesagens nas mesurações na cedana de leites maisena alibuts tratar crianças pronto foi de facto muito grande o número de pessoas que iam fazer penso etc há toda uma estatística registrada nós vamos fazer aqui um pequeno intervalo musical e já voltamos para continuar a nossa conversa hoje com a doutora Maria João Raminhos que editou um trabalho lindo que é o lar da criança de Portimão a utopia de um colo e já voltamos Fui ao Jardim da Celeste Giroflé Giroflá Fui ao Jardim da Celeste Giroflé Fla Fla O que foste lá fazia Giroflé Giroflá O que foste lá fazia Giroflé Fla Fla Fui lá buscar uma roça Giroflé Giroflá Fui lá buscar uma roça Giroflé Fla Fla Para quem é essa roça Giroflé Giroflá Para quem é essa roça Giroflé Fla É para menina Maria Giroflé Giroflá É para menina Maria Giroflé Fla Fui ao jardim da celeste giroflé, giroflá Fui ao jardim da celeste giroflé, flé, flá O que pôs-te lá fazia giroflé, giroflá O que pôs-te lá fazia giroflé, flé, flá Fui lá buscar uma roça giroflé, giroflá Fui lá buscar uma roça giroflé, flé, flá Para quem é essa roça giroflé, giroflá Para quem é essa roça giroflé, flé, flá É para a menina Maria giroflé, giroflá É para a menina Maria giroflé, flé, flá Hoje há conversa com a doutora Maria João Caminhos Autora de um excelente trabalho sobre o lar da criança de Portimão Quando se comemorou no dia 26 de dezembro de 2016 Os 75 anos desta instituição Doutora, quantas crianças é que iniciaram a atividade neste lar? O número de crianças, salvo erro, eram uma dezena, não? Nas novas instalações, nestas... Nas primeiras, nas primeiras, tem uma ideia? É difícil de quantificar Não, o lar da criança de Portimão Até ter ido para estas últimas instalações A menina Maria que é a bombarda Exato O apoio que prestavam às crianças era diferente Não era de guarda, era de cuidados médicos Só ali O acordo feito com as fábricas datava de 1968 O lar da criança tinha-se comprometido Em ficar com as crianças dessas fábricas Mas, no entanto, ainda estavam a aguardar Não só mobiliário, mas eles já tinham Já estavam praticamente fornecidos Mas, houve atrasos burocráticos E, entretanto, aquilo Abra em 1969, a repressão do Grêmio De forma, direi, ilegal Direi, não oficial Com 12 crianças Com 12 crianças Todas da fábrica Os primeiros incluídos, digamos assim Todas, todas, todas as crianças da fábrica Como é que as entidades patronais Os industriais Das indústrias conserveiras Viram esta instituição Com bons olhos, claro Uma forma de apoiar as suas operárias Viram, viram Viram com bons olhos É assim Repare O Grêmio E quem lê o livro constata isso Teve um papel fundamental Na assistência materno-infantil E o Grêmio Durante muito tempo Muito tempo Teve uma Teve cantina Para os filhos dos operários Apesar de haver algumas fábricas Como, por exemplo, a Feu Que é um exemplo À parte que tinha todos os serviços incluídos A creche, as cantinas Tudo incluído Mas o Grêmio Manteve a colónia balnear Tinha a cantina para as crianças O Grêmio viu Na abertura do lar da criança Uma oportunidade Uma oportunidade De De ele próprio Não ter essa Essa creche Repare Porque até aí Era menos um encargo Até aí havia uma creche Eu acredito Eu acredito É uma pena E como eu lhe digo É um trabalho em aberto Eu não consegui datar A abertura da creche do Grêmio Haverá Provavelmente em Portimão Quem ainda se recorde Mas eu acredito Não é o Sr. Mendonça Que é a sua fonte A sua torre do topo Como estuma dizer Conseguiu Talvez 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 A mulher do Sr. Mendonça Talvez a mulher do Sr. Mendonça Foi muito útil Nesta investigação Porque A creche do Grêmio Era exatamente Onde eu uso O parque de estacionamento Do Pingo Doce Na rua Do Dom Carlos I Exatamente Que era ainda Parte da armazénia da Recomar Da antiga fábrica Luís Bordas E E aí Durante o período de guerra Tinha sido a cantina Dos operários Criada pelo Grêmio Até porque as fábricas Estavam em extrema Elaboração Por causa da guerra E eu creio que essa cantina Depois No final dos anos 40 Se deve ter Desativado E quando A escola Jardim Exatamente Ia falar nisso Foi inaugurada Que data de 51 Eu acredito Que ao mesmo tempo Eles tenham feito Aí No sítio Dessa Antiga cantina Uma creche Ao contar A história Do lar da criança Do Portimão Forçosamente Conta a história Do Portimão Está tudo Contestabilizado O bairro operário O bairro pontal Tudo o que está Em volta Exatamente Isto não é um trabalho Que se esgote Só no próprio Lar da criança É muito mais abrangente Foi muito difícil O acesso às fontes Já falamos aqui No arquivo Do lar da criança Mas Demorou muito Muito trabalho Deu muito trabalho E demorou muito tempo Para fazer esta Investigação Pronto A investigação Do material Do lar da criança Foi um bocadinho Atribulada Porque Quando eu pensava Que já tinha As fontes E que já tinha Pronto Suficiente Para delinear O trabalho E por altura De fevereiro Março Eles ligaram Me tinham encontrado Lá uma arrecadação Por baixo Lá de uns vãos De umas escadas Não sei o que Cheia de sacos E é claro Estando o trabalho Naquele ponto Aquilo tinha que ser visto Muita documentação Esparça Pronto E repetitiva Com faturas E vias Mas Muita Muita documentação Super valiosa Das cartas Desses primeiros anos Como é que isto operava As secções Os relatórios Os pagamentos Pronto Os livros De datas Também foram surgindo Atas do Conselho Fiscal Atas do Conselho Geral Pronto Aquilo Foi-se compondo Entretanto Eu tinha colocado À direção Que Se calhar Já que queriam Comemorar 75 anos Quer dizer Também se podia ter optado Fazer-se uma bruxura Do lar da criança Uma coisa mais lacónica Uma coisa compondo Circunstância Exatamente Pudesse-se E ter optado Por uma coisa Mais sintética E mais símbolos Acerca do lar da criança Mas de facto Eu propus À comissão E eles Desde a primeira hora Foram muito receptivos Foi Fazer Uma investigação Paralela Isto é Contar a história Da educação E da instrução E da assistência Em Portimão E depois Sim Contextualizar O lar da criança Nos anos 40 Como é que evoluiu Com os anos 50 60 E fazer Todo o contínuo Por isso O livro acaba Por ter Muitos dados Sobre A década de 50 De Salvador Gomes Vilarim As grandes festas Os grandes espetáculos A vinda da Amália Rodrigues A Hermínia Silva A Hermínia Silva O Casino As grandes festas Os grandes carnavais Onde contratavam Arquitetos E desenhadores Para vir Fazer A dos Corteios De oferendas Dos anos 50 Pronto O rali O primeiro rali Da Praia da Rocha Que é feito É feito Em louvor Do lar da criança E para benefício Do lar da criança Com uma agariação De fundos Mas também fala No movimento oposicionista Nos sindicatos Exatamente Nos bairros Que já aqui falamos E na campanha eleitoral Do Norton de Martins E do Humberto Lalegado Tudo Do ACDE Também Mais ou menos Como é que passou O 25 de Abril O trabalho Da primeira comissão Das primeiras comissões administrativas Pós 25 de Abril A trasladação Dos restos mortais Do modelo Teixeira Exatamente Antes Também a vinda Do Delgado Os bairros Sal Também foram aí Contemplados As comissões De moradores E uma pessoa Muito importante E muito querida Em Portimão Que é o Major David Neto Que foi um grande Bande mérito É verdade Eu acho Que David Neto Já merecia De Portimão Outro tipo De homenagem Porque quem estuda A história De Portimão Do século XX E a partir Pronto Dos anos 30 O David Neto Erradica-se Em Portimão Ele Em 1933 Ainda é muito amigo De Salazar Em 1934 36 Já deixa De ser tão amigo Porquê doutora? Sabe que À exceção Do salazarismo Teve na sua Gênesis Um grupo De tenentes Que De facto Tinha uma visão Mais Direi Prática Mais pragmática Digamos Mais fascista Mais fascistoide Que é o movimento Do nacional sindicalismo E do relom preto Não é? Os nacional sindicalismo Chamados Os camisas azuis E de facto Esses homens São homens De ação E São homens De Ao contrário De Salazar Que era um homem Muito louco Para o pai Ele queria Que estava De fazer as coisas Muito E Na instituição Do Estado Novo Desculpa Estou-me a lembrar De uma frase Emblemática Do Salazar Num discurso No terreiro Do Passo Está tudo bem assim Não podia ser De outra maneira Não é? Fecha Fecha E David Net Acaba Por ser Um dos Que se vai Afastar De Salazar Aliás Eu acho que Deve a personalidade David Net Até porque Já publiquei Uma biografia dele Na minha tese De doutoramento Porque ele acaba Por O arquivo dele Ser extremamente importante As cartas Que ele dirige A Salazar Criticando O desvio Que o regime Teve O Estado Novo Não é? Mas ele não é o único Ele faz o mesmo Percurso com o Henrique Calvão E com o Humberto Delgado David Net É dessa linha Do Delgado E o Delgado Também mais tarde Vai ser Decidente Ele vai ser O David Net Vai ser o homem Do Humberto Delgado Aqui em Portimão Mas de facto Quando ele Se afasta Do regime E Abandona No início Dos anos 40 A vida militar Ele ainda É tido Algumas vezes Ele Erradica-se Em Portimão E eleger A fortuna Da mulher Porque Ele era casado Com uma júdice Que tinha uma fortuna Considerável Eleger De maneira Exemplar E ele é o maior Benomérito Que Portimão tem E contribuiu Para os bairros Bastante Para as escolas Para a evolução Desta cidade Escuta Para os bairros Para as escolas Para o dispensário Para o liceu Para o Portimão Para o Portimão Ele Inclusive Deu terrenos Para o hospital Do cancro Foi uma coisa Muito pioneira Na altura Nos anos 50 Ele cedeu Fez um contrato Ele bem tentou Com um médico Aqui de Portimão Agora não me recordo O médico Porque de facto Era uma necessidade Para o tratamento Das doenças oncológicas Aqui em Portimão Diz-se David Neto É uma pessoa Que Poderia Ter Um estudo Aprofundado Da sua Personalidade Vamos A José Afonso Ao menino doiro E já vamos voltar A falar Proibido Proibido Já voltamos O meu menino é doiro É doiro o filho Não façam caso Que é pequenino Não façam caso Que é pequenino O meu menino é doiro Doiro o fagueiro Hei de levá-lo No meu veleiro Hei de levá-lo No meu veleiro Venham aves do céu Pousar de mansinho Por sobre os ombros Do meu menino Do meu menino Do meu menino Venham comigo Venham Que eu não vou só Leve o menino No meu trenó Leve o menino No meu trenó Quantos sonhos Ligeiros Para teu sossego Menino avaro Não tenhas medo Menino avaro Não tenhas medo Onde fores no teu sol Quero ir contigo Menino doiro Sou teu amigo Menino doiro Sou teu amigo Venham Altas montanhas Ventos do mar Que o meu menino Nasceu para amar Que o meu menino Nasceu para amar Venham comigo Venham Que eu não vou só Leve o menino No meu trenó Leve o menino No meu trenó O meu menino É doiro É doiro fino Não façam caso Que é pequenino Não façam caso Que é pequenino O meu menino É doiro Doiro fagueiro Hei de levá-lo No meu veleiro Hei de levá-lo No meu veleiro Venham altas montanhas Ventas do mar Que o meu menino Nasceu para amar Que o meu menino Nasceu para amar Venham comigo Venham Que eu não vou só Leve o menino No meu trenó Leve o menino No meu trenó Um lindo, lindo tema Do José Afonso Menino doiro Doutor até estava aqui A trautear Lar da criança Já na reta final Quem foi o autor O arquiteto Do inovador Edifício E atual Edifício Do lar da criança O arquiteto Foi António Vicente Castro Um arquiteto Modernista Um homem De facto Com uma visão Da arquitetura Muito Pioneira Para Para o seu tempo Ele fez o projeto Para a candidatura Ao tal Caspe Aproveitando Fazendo Projetando o edifício Em dois blocos Que seriam unidos Por rampas Não só para a utilização Rentabilização Mas também para haver Um certo isolamento Para haver isolamento Para toda a assistência Materno Infantil Que se prestasse Uma vez que havia aí Consultas de obstetricia Ginecologia E de pediatria E havia tantos doentes Não contagiar As crianças Que estavam aí Também À guarda Da instituição Segundo aquilo Que a doutora Diz no livro O edifício Inicialmente Não foi assim Muito bem aceito Porque era modernista Fugia um bocado Daquilo que era tradicional Mas depois acabou Por cair no goto Eu creio que as pessoas Ficavam a olhar Para aquilo E achavam Pelo menos Que era um edifício Estranho Também A estranheza Das pessoas Tinha a ver Com o facto De Naquela altura Naquela zona Não havia Nada Era um ermo Era um sítio ermo E o edifício Era enorme Exato De facto O edifício Para as dimensões Por isso diz Que de facto Que é o maior Edifício Edificado Modernista Do Algarve Porque de facto As dimensões Do edificério Enorme Era edificado E era Extremamente Moderno Doutora Nomes importantes Presidentes Que fizeram História Que tiveram À frente Destes anos todos Da doler A criança Quero dizer Alguns Sim O senhor Calapés É um homem Que se destaca Porque o senhor Calapés Acaba por estar Reparo Quase 40 anos À frente da direção Ora 40 anos É uma vida É uma vida Ele leva a instituição Desde o final Dos anos No início Dos anos 50 Manuel Calapés Entra Na direção Como presidente Em 1950 E vai levar Até os anos 80 Quase Por isso Atravessa os tempos Da ditadura E os tempos Da democracia Isto é Acompanhou A evolução Da instituição Depois Mais tarde Também houve Um presidente Que se manteve Durante Alguns mandatos Onde houve Uma grande Modernização Uma grande Entrada De recursos humanos Uma grande Adaptação De espaços Mudança De instalações Remodelação De instalações Etc A ampliação De instalações Existe também Eu sou doze Senhor Ângelo Querido das crianças De todos Que tinha uma alcunha O Senhor Ângelo Não sendo Ele acabou Por ser Diretor Do lar da criança Durante um Mandato Minha segunda Reza à história Foi mais Um mandato Honorífico Porque de facto Quem mandava Naquela casa Sempre Quem estava Presente Sempre Desde que entrou Lá em 1951 Como guarda-livros Que enquanto Acumulava Com o trabalho No lixo de Portimão O homem fez Do lar da criança À sua casa E Todas as educadoras Todas as coordenadoras Todas os entrevistados Ele é que tratava De tudo Era o homem Que deixou Muitas saudades Por isso O Senhor Calapés O Senhor Correia Mais tarde Nos anos 80 e 90 Marcou muito a instituição Mas o Senhor Ângelo Era conhecido Pelo Sassá Mutema As crianças Chamavam Sassá Mutema Porque na altura Havia aquela novela Com o Lima Duarte Com o Lima Duarte Exatamente Mas não sei se se recorda Da figura do Sassá Mutema Que era muito bom Muito ingênuo Mas não era nada Nada parvo Mas muito bom Muito gentil Quando é que chega O ATL Em que ano É que Bom O ATL É de facto Uma grande Revelação Da potencialidade Do trabalho Do lar da criança De Portimão O ATL Chega em 1985 Quando o lar da criança Admite uma técnica Que é a Luísa Costa E que tinha muita experiência Do trabalho De vários tipos De trabalho Em Lisboa E já No ATL Entretanto Ela casou Vem para Lagos E começou a trabalhar E ela imprimiu Uma dinâmica Fantástica Que depois foi seguida Por todo o jardim De infância Do lar da criança Nomeadamente Na comemoração De infeméridos Ela iniciou Aquelas atividades Carpintaria Oleria de selagem Informática Faziam desfiles Fizeram coisas fantásticas Fizeram a fazer passeios Ao aeroporto Sim, sim A diversificar muito Atualmente Acho que O lar da criança É composto De cerca de 500 crianças Sim E tem uma centena De funcionários E quando é que chega As instalações Da Quinta da OURIVA Mais tarde Pronto Isso já A OURIVA Já pertence Ao século XXI Exato Não é? Mas OURIVA Acaba por nascer De 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 uma conjuntura Particular Em primeiro lugar É a falta de equipamentos Na parte norte Da cidade Repare Toda aquela zona Do hospital Do malheiro Toda aquela Do val Toda aquela zona Tinha falta De De Respostas Para os pais Porque a vida De hoje em dia Para deixar os miúdos Desde na realidade Desde os Desde as creches Etc E entretanto Também Foi coincidente Que o lar da criança Havia muitos anos Isto foi visível Na documentação Que se candidatava Ao PARS Um programa De construção De equipamentos sociais E E as Candidaturas Nunca eram Contempladas E calhou Depois serem Contempladas E então nasce Primeiramente a creche E depois mais tarde O alargamento Da jardim de infância Porque as pessoas Tinham lá as crianças Na creche Queriam que O serviço Complementasse Com as crianças Até pelo menos Elas irem para o primeiro ciclo E tem pré-primária Não tem Não tem Não tem O lar da criança É só até Ou pré-escolar Não digo É a Uriva Eu creio Eu creio Que a Uriva Não tem Pré-primária A Uriva Tem Cresce Tem todas as valências Daqui do Do lar E E depois Tem o jardim De infância E depois Traz atividades Tempos livres Tal como Aqui o Queria aproveitar Esta oportunidade Para recordar Aqui uma pessoa Que já não está Entre nós E que foi o autor O arquiteto Do Desse edifício Da Uriva Caros Pereira O arquiteto E concebeu Uma obra De certa forma De cunho muito pessoal Não é? Para a forma quase de lagarto Digamos assim Olha doutora Estamos a chegar mesmo ao fim Isto O tempo voa Haveria muito mais Para dizer Sobre Sobre esta obra O apelo que nós vamos fazer aqui É que as pessoas Adquiram este livro O lar da criança O que está havendo No próprio lar da criança A utopia De um colo Quem quiser adquirir Faça favor De se dirigir Ao lar da criança E vale a pena Porque Conta a história Do lar da criança Mas também Conta a história De Portimão E para os portimonenses E não só Para os filhos Adoptivos de Portimão Acho que É muito bom Obrigado Pela sua presença E felicidades E continua a investigar E a trazer-nos Bons trabalhos Obrigada Obrigada Até hoje o vinha Está todo molhado Pobre fantasminha Ficou constipado Deixou o lençol Ao sol a secar Como tinha febre Ele foi-se deitar Queria tanto ir brincar E não para de espirrar Ah, 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 ah Xim, santinho Ah, 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 ah Xim, santinho Ah, 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 ah Xim, santinho Ai, ai O espirro não tem fim Ai, sim Ah, 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 ah Xim, santinho Ah, 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 ah Xim, santinho Ah, 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 ah Xim, santinho Ai, ai O espirro não tem fim Estava muito frio Não se agasalhou Teve um arrepio E então espirrou Foi logo vestido Um bom cobertor Para logo despir Ao sentir calor Apanhou corrente de ar E não para de espirrar Ah, 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 ah Xim, santinho Ah, 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 ah Xim, santinho Ah, 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 ah Xim, santinho Ai, ai O espirro não tem fim Ai, sim Ah, 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 ah Xim, santinho Ah, 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 ah Xim, santinho Ah, 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 ah Xim, santinho Ai, ai O espirro não tem fim Ai, anda chatice, estou tão infeliz Anda um corranhoca, sempre no nariz Então tens de te assolar Pois não pares de espirar Ah, 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 sim, santinho Ah, 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 sim, santinho Ah, 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 sim, santinho Ai, ai, o espirro não tem fim Eu bem avisei e agora sou eu Já me constipei, mas que azar o meu Não tive cuidado, apanhei chuvinha E estou encharcado como fantasminha Eu preciso de cantar Mas não paro de espirar Ah, sim, santinho Ah, 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 sim, santinho Ah, 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 sim, santinho Ai, ai, o espirro não tem fim Ai, sim Ah, 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 sim, santinho Ah, 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 sim, santinho Ah, 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 sim, santinho Ai, ai, o espirro não tem fim A A A G